Trabalhei com a Alie Muritiba, em Jesus Kid, né? Foi fantástico. Tinha uma cena, minha nurse. Que no dia seguinte eu tinha que beijar o Paulo Micos na boca. E claro, né, gente? Assim, é um ídolo teu, né? Eu sou roqueira. Então, eu cresci ouvindo, né? Titãs. Titãs, Legião, Ira. As bandas que eu mais gostava e tal. E daí eu tava muito nervosa. Falei, meu Deus, eu vou beijar o homem na boca. E era um beijaço, assim, sabe? Eu tava um pouco constrangida. Fora que ia ficar pelada, né? Sim. Em cena, aquela cena lá de... Eu tô de conchinha com o Paulo, ele tá de conchinha com o Sérgio Moran. É maravilhosa essa cena. E eu tava muito nervosa, né? E daí liguei pro meu marido, né? Tava lá no Rio, né? Com o que também é Caissara, de Paranaguá, né? Com o Yários, que é músico e tal. E eu falei, ai, amor, eu tô só ligando pra você me acalmar. Porque eu tava querendo dar uma investigada se ele ia ficar com o filme, não é verdade? Não é fácil casar com a atriz. Não é fácil. Então, eu já sei disso. Amanhã eu vou beijar o Paulo Micos. Queria saber como que era pra você. Ele falou assim, beijo mesmo. Quisera eu. Também queria beijar o Paulo Micos na boca. Muito bom. Eu falei, ai, que bom. Casei com o homem certo dessa vez. Depois de tantos erros, agora eu acertei. Mas você antecipou a ele também que ficaria de conchinha com ele ou não? Isso ele não ia ligar. Ah, então tá bom. Isso não ia ligar. Pelada, ele não ia ligar. Ah, o beijo é que era o negócio. Mas o beijo é que ia ser o negócio. Tchau. 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 Tchau.